Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Não esqueça de avaliar o vídeo e me siga para maiores informações. Um jovem de 33 anos teve a mão decepada por motosserra e morreu no trabalho. Um homem de 33 anos morreu após um trágico acidente em uma propriedade rural de Natividade da Serra, no Vale do Paraíba. Maurício Máximo da Silva estava em uma fazenda localizada na rodovia Oswaldo Cruz quando teve a mão decepada por uma motosserra com a forte hemorragia. Ele não resistiu e morreu. Segundo informações da Polícia Civil, a ocorrência foi no último sábado, dia 27, por volta das 18h12, no bairro das Palmeiras. Maurício e outro homem de 49 anos cortavam o eucalipto com a motosserra. A testemunha narrou aos policiais que atenderam a ocorrência que uma forte ventania fez com que a parte superior da árvore caísse sobre Maurício. Com o impacto, o equipamento teria arrancado sua mão esquerda, causando a grande perda de sangue. Equipes do SAMU de São Luís do Paraitinga foram acionadas. A vítima foi socorrida à Santa Casa, mas não resistiu aos graves ferimentos. O caso foi registrado na delegacia de plantão em Taubaté como morte suspeita, morte acidental. Finalizando o vídeo por aqui, não esqueça de compartilhar com alguém e deixe também o comentário com a sua opinião. Tchau, tchau e até a próxima!